Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sente seu corpo me abrigar em seu calor Pois o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim, querendo seu prazer Eu não resisto um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração Foi pra você que eu fiz essa canção Vem meu amor, me tirava a solidão Vem meu amor, me tirava a solidão Vem para o lolo do, vem dançar no pelo Vem meu amor, me tirava a solidão